Eu vos adoro Eu vos adoro humildemente Do céu vivo, pão, grão, sacramento Eu vos adoro humildemente Do céu vivo, pão, grão, sacramento Alma santíssima Do Redentor Santificai-me com vosso amor Corpo santíssimo Do bom Jesus Santificai-me por vossa cruz Eu vos adoro humildemente Do céu vivo, pão, grão, sacramento Eu vos adoro humildemente Do céu vivo, pão, grão, sacramento Do céu vivo, pão, grão, sacramento Sangue de Cristo Sangue precioso Do céu vivo, pão, grão, sacramento Do céu vivo, pão, sacramento Do céu vivo, pão, sacramento Do céu vivo, pão, grão, sacramento Eu vos adoro humildemente Eu vos adoro humildemente Do céu vivo, pão, grão, sacramento Do céu vivo, pão, sacramento Do céu vivo, pão, sacramento Do céu vivo, pão, sacramento Lá vós chamai-me Quando eu morrer Fazei que eu venha convosco ter para que eu cante o meu Senhor com os vossos anjos vosso louvor eu vos adoro o milimente do céu vivo ao grão sacramento eu vos adoro o milimente do céu vivo o pão grão sacramento 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 Amém.